A história de hoje maluco com certeza parece doideira Uma esposa falou pro marido que ela é engravidou de uma banheira Ele fica no vídeo e não sai porque garanto que isso não é zoeira Limite pra enrolar alguém não existe pra quem é da bagaceira Maridão viajou pra Europa trabalho, teve que ir pra lá sozinho Deixou a mulher só depois de seis meses e retornou pra cidade do Rio E quando chegou recebeu a notícia da sua esposa amada Disse pra ele E amor, acabei ficando grave Sabe aquele hotel cinco estrelas que a gente já ficou Eu e a minha irmã fomos pra lá e se hospedou Na banheira de hidrovassagem por algumas vezes eu entrei Tenho certeza absoluta que foi lá que eu engravidei Era explicar pro marido como ficou grave Disse que é porque a banheira não tava esterilizada Imagino o que será que o marido dela pensou Na versão da mulher, ele acreditou Na hora o homem ligeiro já foi fazendo seus contatos Ligou imediatamente pros melhor advogados Pra processar o hotel e indenização receber Pra eles bancar todos os custos da criança que vai nascer O advogado coitado que situação segurar pra não rir Pensando valei meu Deus como nessa conversa ele foi cair Uma ação como essa vai dar em nada com certeza De um homem exigindo pensão alimentícia de uma banheira Mas depois de muita conversa com o advogado ela desabafou E conta uma outra história dizendo como que engravidou Disse que saindo de casa sozinho um estranho lhe abordou Que levou ela pra um canto e siga e dá-lhe extra Não fez boletim de ocorrência, não denunciou, a mulher nada fez Inventou uma história bizarra, depois uma séria pra má gravidez Será que só eu tô achando que aí tem pulada de cerca? E como que enxerga a verdade de alguém que fala que engravidou da banheira?